Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma rodada de testes aí de jogos do Game Pass na nuvem. Vocês pediram, tô trazendo mais um vídeo aqui com um controlezinho na mão. Tinham perguntado se funcionava outros tipos de controle. Funciona. Se vocês jogam no celular, funciona até controles aí pega. Alguns controles aí genéricos também no PC. É só caso de vocês testarem mesmo. Como eu não tenho outros controles aqui, só tenho controles de Xbox, não dá pra responder pra vocês. Belezinha? Vou testar alguns jogos que vocês citaram aí no último vídeo e vamos ver como é que fica. Lembrando que eu tô testando num horário de pico. É mais ou menos 6h15 da tarde de uma segunda-feira. Então, considerem a qualidade e a conexão de internet pode ficar bastante instável. Partiu? Bem-vindo de volta, Grandão. Estamos aqui no Forza... Opa! Estamos aqui no Forza Horizon 4. Vou mexer pra vocês aqui. Ver se eu consigo mostrar a aceleração. Nível dela. Ó. 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 Vou disputar uma corrida pra vocês verem. Eu tô aqui na DLC do Lego, pois ele leu as DLCs que eu tenho no console e trouxe pra cá. Leu todo o meu save aí e tudo mais. Eu achei muito legal, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente fazer. Ó. 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 Tchau. Entrar no evento Solo Vamos lá Escolher os carros disponíveis Ah, vamos ficar com o Warthog mesmo Lembrando que eu poderia estar jogando online ali Conectado com o pessoal também De boa Vamos lá Tirando as minhas habilidades super poderosas Em jogos de corrida Cara, lag praticamente pequeno, 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 imperceptível Dá pra jogar de boaça Se eu não sente o controle pesado Comparando a gráfico, cara É como se eu estivesse rodando um jogo Um Xbox One S Vamos dizer assim Pra quem não tem o console Ou pra quem não pode comprar o console Ou se você tá viajando Só tem um notebook pra levar Isso aqui é excelente, cara Ou sei lá Sua esposa tá vendo TV e você não pode jogar videogame naquela hora Ligou no notebook Já era Funciona também via navegador Tem algumas funções que são limitadas Eu não sei dizer a vocês quais Eu ainda não testei A galera que me informou Tô tentando mostrar pra vocês Mais o controle do que eu jogando Não dá nenhum engasgo na imagem Eu notei uma coisa Eu notei uma coisa Quando você tem uma conexão de provedor Quando você tem NAT aberta No modem, né No modem, roteador Whatever que seja Funciona melhor Por que eu digo isso? Aqui em casa A gente tem duas internets, né A minha mãe tem o plano da NET Que é o NET VIRTUA E eu tenho uma internet de fibra ótica Pra poder usar Por conta dos vídeos do YouTube E etc, né Minha mãe tem um pacote de internet E acho que é 30 MB Alguma coisa assim É o que eu tô usando agora, tá Pra fazer essa Essa gravação A fibra ótica Ela não deixa a qualidade assim Não sei porquê E a fibra ótica Quando eu conecto no Xbox Ele dá que todas as portas estão fechadas Mesmo eu tendo aberta Todas as portas no modem Né Porque se eu não me engano Eles fecham lá na central E eu já pedi pra abrir Eu já mandei O técnico vim aqui E os caras Não sabem o que fazer Batem cabeça A NET VIRTUA Entretanto As portas estão todas abertas E a NAT É totalmente aberta Então Pode ser aí Pode ser É Um ponto de referência, né Ter uma NAT Totalmente aberta No Xbox Pra funcionar melhor Não tô falando que é uma via de regra Pelo amor de Deus Esse daqui é um dos jogos Que eu queria muito mostrar pra vocês Funcionando Cara, vai de boaça Eu joguei Grounded Com um amigo meu Lucas Eu entrei no mundo dele também A gente se conectou lá E foi tranquilo Muito bom, né Muito bom De Rainbow Six Obrigado E foi Agora Tchau 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 E aí Estamos aqui no Raybon6, olha só, hein? Que beleza Lugar uma partida rápida? Uma partida rápida Vamos lá Lugar uma partida rápida? Vamos ver se dá pra mostrar os comandos Põe que eu não sei jogar o jogo, esse é o problema Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já foi um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legendary E aí 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 Se isso não é um update. 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 Aí, acabou Chega de download Beleza, Konami Valeu, Konami Obrigado, Konami Meu Deus, Konami Meu Deus Chega Ufa Vamos lá Só quero jogar um mistoso Pode ser liga Pode ser liga Lá, novo Não tá tocando a música com a do YouTube, gente Então, por favor, não fiquem chateados Ó os times brasileiros aqui Como é legal ter time brasileiro no jogo de futebol, né, cara? Dá até um orgulho Série A, série B Bayern Barça Vamos direto Vamos ver se dá pra jogar Olá, meus amigos Estamos juntos para mais uma... Ó, narração tem O jogo de hoje corre o risco de ser realizado debaixo de chuva Temos muitas nuvens negras rodeando a região do estádio E a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos A torcida não está nem aí pra isso Compareceu em peso ao estádio E não para de cantar, mesmo debaixo da água Os times colocaram seus pés de pato Que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado É... Estamos falando de um estádio que marcou o época... Ah, cara, por enquanto... Tranquilo Dá pra jogar... De boa Sei que tem o Game Pass Ultimate aí, ó Então não tenha dúvida Com dois adversários desse nível Com essa história A gente só pode ter um grande jogo Com enorme rivalidade envolvida Uma partida muito tensa Com muita intensidade Ou quase O jogo pra ser definido no último terço Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui Enfim... Eu só acho que a câmera dá umas flicadas estranhas, né? Não sei se é por causa dos 60 frames Mas a latência está ótima Resposta de comando, mano Está ótima Estão muito ruins, meu Deus Estou vendo E jogando sério Sem intenção de dar o let É um recurso Pra quem sabe jogar assim Respeitando o adversário O próprio futebol E o estilo de jogo da equipe E o time consegue Conter o avanço do adversário Opa, opa, opa Tem uma boa chance por aí Tem que... Ah, não foi pra ninguém Bola pra fora Vai sair o chute Golaço Olha aí, ó Está na dificuldade normal Nem me mexo em dificuldade, cara Só estou aqui pra mostrar os comandos mesmo Corrida Montou ali do boneco Vai pra cá Vai pra lá Está aí, perdi Estou sem fazer muito esforço Quase, hein Tá aí, galera Então Fiz alguns testes aí Com jogos de diferentes gêneros Futebol Luta FPS E corrida Espero que tenha agradado vocês Espero que tenha tirado as dúvidas Se vocês quiserem mais testes Deixem aí nos comentários Tá bom E é isso Até o próximo vídeo Deixa o likezinho aí Valeu Falou Fui